Natal Mágico, Luz e Amor Bem-vindos, queridos espectadores, a uma história mágica que nos levará ao coração do Natal no Porto, Portugal. Hoje, embarcaremos em uma jornada cheia de amor, esperança e generosidade. Neste momento especial do ano, as ruas se iluminam com o espírito natalino, e as famílias se reúnem para celebrar a alegria da temporada. O Natal é um tempo de tradições, de criar memórias preciosas com aqueles que amamos. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a luz e a bondade podem prevalecer. Na verdade, o verdadeiro presente do Natal não está nas caixas embrulhadas sob a árvore, mas sim nos gestos gentis que compartilhamos uns com os outros. A magia do Natal está em estender a mão e fazer a diferença na vida de alguém. É uma época em que os corações se aquecem, as diferenças se dissipam, e o amor prevalece. Cada floco de neve que cai é como um lembrete de que somos todos únicos, mas juntos criamos algo belo. Nos momentos silenciosos da noite de Natal, encontramos paz e reflexão. É um tempo para expressar gratidão pelo que temos e lembrar que, mesmo nas dificuldades, há sempre algo pelo qual ser grave. O Natal nos ensina que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em dar. Cada ato de generosidade cria uma corrente de bondade que se espalha, tocando corações e transformando vidas. Neste Natal, convido vocês a se juntarem à corrente de bondade. Que cada sorriso compartilhado, cada ato de amor, seja como uma luz brilhante em meio à escuridão, iluminando o caminho para um futuro mais esperançoso. E agora, antes de nos despedirmos, quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal Anjo da Madrugada. Lá, encontraremos não apenas inspiração para os dias comuns, mas também a promessa de continuar a espalhar luz e amor em cada história compartilhada. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada natalina. Que este Natal traga alegria, paz e a lembrança de que, juntos, podemos fazer do mundo um lugar mais gentil e acolhedor. Feliz Natal a todos, e até a próxima vez. Feliz Natal